A localização é um requisito muito importante na hora de se decidir pela aquisição de um imóvel. E hoje vamos dar destaque nesse apartamento, que além de ter um excelente espaço, está localizado em um dos bairros mais queridos de Uberlândia, o Jardim Finote. São 107 metros quadrados, de área privativa, uma sala ampla em dois ambientes com lavabo. O apartamento ainda conta com três quartos, sendo uma suíte e todos com armários. Cozinha planejada, com bancadas em granito, uma área de serviço com banheiro e saída independente. E para completar uma sacada, trazendo ainda mais ventilação e conforto. Convido você a vincorrer de perto mais essa grande oportunidade. Entre em contato. Ginza Imóveis, o luxo que você merece.